Eu sou a Carla, Carla Susana da Cunha, vivo no Pátio do Carrasco, em setembro de 2012. Vim viver para o Pátio Histórico e agora com a minha família, duas menores, uma de 15 e outra de 9, mais o meu companheiro. Tenho um contrato, tinha um contrato de 5 anos que vai acabar agora dia 30, já foi vendido o prédio em si e o novo proprietário não me faz renovação de contrato e já me mandou uma carta para entregar a casa, ou um bocado, como eles chamam, até dia 30 de setembro de 2017. Em Lisboa, arranjar uma casa por 300 euros é um sonho, isso é um sonho, só pode ser um sonho, porque hoje em dia não se paga menos de 800 euros. Nós todos juntos ganhamos 456 euros, com a renda que eu pago de 220, pago uma renda de 220 e não dá. E é o que eu digo na triagem de câmara, já disse e retorno a dizer e vou voltar a dizer, é que se eu pago uma renda de 220 ou uma casa ou um sonho, eu também posso pagar à Câmara Municipal. Os turistas não incomodam, o que incomoda é as leis que estão a ser feitas. O turismo, claro, que é bom para Portugal, mas viam de olhar para os lisboos. Eu pelas minhas filhas faço tudo e se tiver que montar uma tenda à porta da Câmara Municipal ou lá no jardim que agora eles fizeram, eu também monto a tenda. Não tenho problemas nenhum e tenho um T3 como tenda. E aí E aí O que é isso?